Começa agora o programa de Mendonça, o prefeito que vai fazer mais e melhor pelo Recife. Vou voltar em você. Obrigado. É a vontade do povo. O povo do Recife confia em Mendonça. O povo quer Mendonça. Vamos esperar a vitória. Se Deus quiser. Conte com o meu voto, que meu voto é seu. Eu tenho que atender em sua casa. Obrigado, obrigado. Em cada bairro, em cada comunidade e por onde passa, Mendonça é recebido com muita emoção e carinho pelos moradores. Obrigado. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Obrigado. Obrigado. É a esperança batendo no peito da gente. É Mendonça com o apoio do povo rumo à Prefeitura do Recife. Alô, Recife, atenção! A aeroporto do Recife, Guararapes. Uma obra que Mendonça trabalhou e inaugurou. E o Procap pra cuidar do coração é outra obra de Mendonça que merece citação. Fez o Estação Futuro e o jovem campeão escola em tempo integral. Foi ele quem ampliou. Mendonça é sério, competente, experiente. Agora vai ser o prefeito do Recife, sim, senhor. Mendonça é 25, vai fazer mais e melhor. Recife quer ter um prefeito experiente pra fazer mais e melhor. Minhas amigas, meus amigos, nesse primeiro dia do Guia Eleitoral, quero agradecer a todos vocês as manifestações de apoio, de confiança e de sinceridade que tenho recebido nas ruas, em todos os cantos da cidade. E como o Recife não tem tempo a perder, peço licença para, nesse primeiro dia, falar da minha proposta para melhorar o atendimento à saúde. A situação é muito grave e não pode continuar como está. De imediato, para acabar com a demora no atendimento e com a falta de médicos especialistas, vou garantir consultas e exames de graça com médicos particulares. Dinheiro pra isso existe. Dá pra pagar 320 mil atendimentos por ano. As policlínicas vão funcionar 24 horas. E vamos ter pediatras, ginecologistas e dentistas no programa Saúde da Família. O PAN de Areias será transformado no Hospital do Idoso. E, além disso, a policlínica José Hermírio de Moraes, no bairro do Monteiro, também será revitalizada para atender aos mais velhos. Quero transformar a maternidade Bandeira Filho em Afogados no Hospital da Mulher, especializado em gravidez de alto risco. E vamos instituir um programa sério de combate ao câncer de mama. Todas as mulheres com mais de 40 anos vão fazer seus exames regularmente. Cuidar da saúde das pessoas com responsabilidade é o compromisso que eu assumo com o povo do Recife. A esperança bateu no meu peito e a força do povo é maior. O povo mostra nas ruas que quer Mendonça Prefeito. Por onde passa, Mendonça recebe manifestações de carinho, confiança e sinceridade. Mendonça é a vontade do povo. Mendonça 25 vai fazer mais e melhor.